Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos falar sobre tipos de cachos Eu ainda recebo perguntas Qual é o seu tipo de cacho? Qual você acha que é o meu? Tem muitas pessoas aqui que ainda tem dúvidas em olhar e ver qual é realmente o seu tipo de cacho Fica realmente em dúvida Ou se de repente a mesma pessoa pode ter duas formas de cacho E sim, gente, é possível Então vim hoje aqui nesse bate-papo com vocês Justamente explicar e falar sobre os tipos de cachos Eu até fiz, não sei se vocês vão conseguir ver daí Acho que dá, né? Peguei da internet uma que realmente desse para explicar para vocês sobre os tipos de cachos E vamos começar com o meu, né? Eu vou falar um pouco do meu e depois eu vou falar sobre as outras, né? As outras formas de cabelo Então vamos lá, gente O meu é o 3A 3A e 3B, tá vendo como a gente já vai começar essa dinâmica? O meu cabelo tem dois tipos, por quê? Tem partes que ele é um cacho mais aberto aqui embaixo E às vezes aqui na parte de cima, mais na parte da raiz Ele fica um cacho bem mais fechado Ou seja, o 3A, ele é mais aberto É um cacho mais aberto O 3B é um cacho um pouco mais fechado do que o A Então o meu cabelo, ele é 3A, 3B Vamos lá, Lu Mas qual é a diferença desses cachos? Vamos começar pelo primeiro, né? Bom, primeiro eles estão Temos os 2A, 2B, 3C Que é a casa do 2 Temos a casa do 3 Que é o 3A, 3B, 3C Temos a casa do 4 Que é 4A, 4B, 4C Vamos lá Na casa do 2 São os cabelos lisos E onde lá tem algumas ondas Então o 2A, ele é liso com uma leve onda na ponta Sabe aqueles cachos que é totalmente liso Mas os cachos, perdão Aqueles cabelos que é liso Mas tem uma leve onda nas pontas Bem na ponta, uma leve onda sim Ele é considerado 2A Agora aquele cabelo que ele é liso também Começa liso na raiz E já vem fazendo umas ondas a mais Do que só na ponta, né? Vem com umas ondinhas Não chega a cacho Mas é umas ondas a mais Começa, mas normalmente daqui assim É umas ondas Ele é considerado 2B E o 2C, a gente já tem aquela raiz lisa também Mas ele já tem mais ondas do que o 2B Ele é um 2C Ele, normalmente ele ainda tem, né? Aquela raiz lisa ainda Mas ele já vem com mais ondas Já dá pra se ver uns cachos aí Aqueles cachos gordos, sabe? Já temos alguns cachos aí E na casa do 3, que é no meu caso Já vemos muitos cachinhos Dá pra ver daí? Então o 3A, ele é aqueles cachos gordos Aqueles caixão, sabe? Eu falo que é os caixão Que ele vem com os cachos assim, ó Que normalmente aqui embaixo, ó Sim, ó Eles são os cachos mais abertos Mas você consegue identificar muito bem Os cachos Normalmente, gente, eu falo que ele é 2B, 2C Mas eu ainda acho que o meu cabelo Ele é 3B, 3C Pra ser mais exata Porque aqui ele tinha Tá vendo? Nosso cabelo pode ter muita variação também Porque aqui embaixo Ao mesmo tempo que às vezes eu considero ele 3B, 3A Eu acho que ele é 3B E aqui em cima, 3C Porque ele vai se fechando bem mais, sabe? Mas isso depende muito do dia, assim Mas atualmente mesmo, assim Ele é 3A, 3B Então vamos lá 3B é o cacho mais abertinho Assim, ó Ó Tá vendo? Esse daqui é um cacho 3B Ó Esse daqui, ó Cacho 3B É esse daqui, ó Acabei de pegar pra vocês verem Ele já fugiu Cadê? Vamos pegar esse daqui Aqui, ó Esse daqui é um cacho 3B Ó Um cacho 3A Ele é mais aberto Deixa eu ver se eu consigo Pegar Ó Esse daqui, por exemplo Eu posso chamar ele de cacho 3A Que ele é um cacho bem mais aberto Ou seja O cacho 3A Ele dá pra ver a forma do cacho mesmo Mas ele é bem mais aberto O cacho 3B Dá pra ver, né Também o cacho muito fácil Só que ele é um cacho bem mais fechado E o cacho 3C Ele é bem mais cachinho mesmo Ele... É que o meu cabelo Ele não chega a 3... A 3B Mas é É como se fosse Tá vendo o final do meu cabelo Desse daqui, ó Seria o cabelo todo assim É que na minha mecha Só fica no final Mas, ó Seria assim o cabelo todo 3C E na casa dos 4, né Já são os cabelos bem mais cacheadinho 4A Bem cachado 4C Bem cachado E o outro Bem... É... Bem mais cachado Então, assim Conforme vai avançando os números das casas Vai ficando Bem mais Então É isso Aí você consegue identificar No seu cabelo Qual é E se tem partes, né Do seu cabelo Que se encaixa Também em outra casa Como eu falei O meu 3B 3A e 3B O seu também Possa ser Que seja as duas casas Ou de repente A casa do 2A E 2C Então, assim Isso muda muito De cabelo pra cabelo Gente Eu falo que a finalização Também ajuda muito Porque se o seu cabelo For 3A E você deixar ele bem finalizado Bem definido Ele vai ficar o que? Um 3B Um 3C Bem definidinho Mas estamos falando realmente Do tipo do seu cabelo Quando você tá sem nenhuma finalização Que você consegue identificar Qual é o seu tipo de cabelo Mas sem creme Então você tem essa dúvida Você quer realmente Saber qual é o tipo do seu cabelo Faça Sem ele estar finalizado Sabe? Faça Lava o seu cabelo E aí você consegue verificar Lava o seu cabelo Sem finalizar E você vê Porque foi assim que eu consegui Identificar o meu Eu sem finalizar ele Porque finalizado Às vezes ele fica mais definido Às vezes eu deixo ele com mais volume Não tem como né Saber o exato mesmo E ele só Lavado Você consegue E aí você consegue né Identificar e ver certinho E aí você pega lá Puxa a fibra do seu cabelo E aí você vê Ah Olha só Tem uns cachos Ele não tá Ele não tá tão fechado Mas ele dá pra ver Muito fácil As ondas Ah Então dá pra ver Que ele é 3B Sabe? E assim foi assim Que eu consegui ver o meu Espero que vocês consigam também E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já deixa Seu curte É muito importante Se você não é inscrito Aqui no canal Corre Já se inscreve Pra ficar sempre coladinhas Comigo Um grande beijo da Lu E se vocês ficarem Gente Com alguma dúvida Comenta aqui Que eu respondo vocês Ou me mandem lá no direct Lá do Instagram Que é Arroba Lupra do Cunha Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau